Música As tarifas dos ônibus intermunicipais da região metropolitana vão ficar 6,6% mais caras a partir deste sábado. O Conselho Estadual, que trata do transporte coletivo ligado à Metroplan, autorizou o índice de reajuste para este ano. O valor também foi analisado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos, a Agergues. A mudança nos preços das passagens ocorrerá em 34 cidades, já a partir da meia-noite. Música A emergência do Hospital Conceição está fechada com restrição máxima nesta sexta-feira por causa da superlotação. Foi prevista para hoje a higienização dos dutos de ar-condicionado, mas a manutenção foi cancelada para manter o atendimento a 116 pacientes que já se encontravam na emergência. A instituição, ao menos até a noite, não recebe novos casos, a menos que exista risco de morte da pessoa que necessita do atendimento. A massa de ar frio que ingressou pelo sul do estado derrubou as temperaturas e começa a empurrar a instabilidade para o litoral e o norte gaúcho. Há predomínio de sol nas fronteiras com Uruguai e Argentina e nebulosidade nas regiões sul, central e noroeste gaúcho. Na Grande Porto Alegre, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer momento. Mínima de 14 e máxima de 18 graus. Os termômetros devem ter variação de 12 a 20 graus em São Luís Gonzaga, no Alto Uruguai, e de 17 a 25 graus em Marcelino Ramos, no norte do estado. Música O sorriso espontâneo da Deise é uma conquista. Há 19 anos, ela descobriu que tinha AIDS. A decisão de buscar ajuda e tratamento mudou a vida dela. O HIV ainda tem tratamento, mas o câncer não tem. Eu tenho duas sobrinhas que estão com câncer. Então eu acho que a gente tem que ter capacidade de não deixar palavras dumas, palavras doutras. Pelo contrário, aí que tu tem que te tratar e te cuidar e chamar as outras pessoas, é claro. Mostrar para as outras pessoas não ter vergonha do que tu tem. Eu não tenho. E pelo contrário, eu quero ajudar muitas mais, principalmente os adolescentes e as crianças, e nos colégios por causa disso. Assim como Deise, muitas pessoas infectadas têm vivido mais. É o que mostra uma pesquisa do Ministério da Saúde. 70% dos adultos e 87% das crianças diagnosticadas entre 2013 e 2007 tiveram sobrevida superior a 12 anos. Antes de instituir planos de combate ao HIV AIDS no país, esse tempo era de 5 anos. A gente tem que ter pessoas vivendo com HIV e não morrendo de AIDS. A gente tem que ter diagnóstico precoce e oportuno. Então, para isso, nós ampliamos significativamente o diagnóstico no estado do Rio Grande do Sul. Quase todos os municípios têm teste rápido na atenção básica hoje implantado. Segunda questão, iniciar o tratamento logo que faz o diagnóstico. Em iniciando o tratamento, tomar o medicamento adequadamente não pode ter falha. E uma quarta questão que é muito importante é a questão do combate ao estigma e à discriminação. Tudo isso colabora para a qualidade de vida dos pacientes. Marisa busca os remédios no Hospital Sanatório Partenon. Descobriu que tinha AIDS durante a terceira gravidez, há 20 anos. Faz o tratamento certinho. O medo ainda é o preconceito. As pessoas têm preconceito, às vezes não. Então, é para evitar e eu prefiro não falar para elas. Elas não precisam saber o que eu faço. As políticas públicas de tratamento e enfrentamento contribuem para os dados positivos da pesquisa. Mas a prevenção é fundamental. O Rio Grande do Sul tem altos índices de detecção e mortalidade da doença. Entre as 10 cidades com mais de 100 mil habitantes, com o maior número de casos de AIDS no país, seis são gaúchas. Por isso, a informação e o acesso aos testes são tão importantes. Márcia e Deise foram medicadas logo após o diagnóstico. Desde 1996, o tratamento é universal e sem custo pelo Sistema Único de Saúde. Além da oferta de remédios, o aumento da expectativa de vida está relacionado ao suporte aos pacientes. Na Casa Fonte Colombo, onde conhecemos a Deise, há assistência social, médico e psicológica. A ONG atende 150 pessoas por semana. A gente quer continuar sendo exemplo no combate, na luta contra a AIDS, na melhoria da qualidade de vida. Tem que se manter tudo isso e pensar em melhorias, em acesso para que as pessoas tenham um local para essa assistência. Então, não só a prevenção, não só a medicação. Mas o que você faz com a pessoa? Não é só você medicar, a gente não pode pensar só biologicamente. A gente necessita que os órgãos públicos tenham mais locais semelhantes a esse nosso aqui, que eles possam oferecer outros tipos de atendimento, de assistência, de acolhida e de escuta dessas pessoas, de oportunidades. Hoje é o dia mundial sem tabaco. O seu turíbio está sem ele há oito anos. Mas descobriu o cigarro muito cedo, numa malandragem de menino, quando tinha 12 anos de idade. No final, o pai tinha ferraria, sabe? E ele deixava o cigarro do paeiro, né? E eu passava na corrida e... Os primeiros foram ruins, né? Depois daí eu fui acostumando e comecei. Comecei a fumar, né? Logo que eu comecei a fumar, uma carteira dava por uma semana, uma semana e pouco, né? Aí depois, daí era mais de 50, 60 cigarros. Foram dois terços de uma vida inteira com os efeitos da nicotina. E a conta veio na forma de um AVC e, anos depois, um enfisema pulmonar. Estas são algumas das dezenas de doenças causadas ou agravadas pelo consumo de cigarro. O câncer de pulmão, que é mais de 85% no 90% dos casos, estão relacionados ao ato da pessoa fumar. E uma doença conhecida como DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, como diz o nome, é uma doença crônica, né? Em que a pessoa vai tendo dificuldade à passagem do fluxo do ar. Infarto do miocárdio, angina do peito, como AVC, que é o acidente vascular, conhecido como derrame. Essas pessoas têm uma chance muito aumentada de desenvolver essas doenças. Pois a Advocacia Geral da União quer cobrar das indústrias o ressarcimento pelos gastos públicos do SUS com o tratamento de doenças causadas pelo cigarro. A Souza Cruz e a Philip Morris afirmam que ainda não foram notificadas da ação judicial da semana passada. O professor de Direito do consumidor da PUC acredita que a saída pode ser semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos há 20 anos com as mesmas empresas que atuam aqui. Além disso, o nosso Código Civil prevê o ressarcimento do gasto por quem gera a dívida. Se a indústria do tabaco lança esse produto que, sabidamente, causa esse tipo de problema à saúde, e se as pessoas que adoecem batem as portas do sistema de saúde para fazer tratamento, então é evidente que o sistema de saúde vai cobrar a conta, porque fornece o tratamento de graça, vai cobrar a conta a quem deu origem a essa despesa. Nos Estados Unidos, diversos estados americanos entraram contra as indústrias do tabaco num primeiro momento e depois a própria União. Lá, essas ações terminaram num grande acordo. Provavelmente as empresas concluíram que não teriam chance de êxito na contestação às ações e já pagaram 146 bilhões de dólares até agora e têm o compromisso, através desse acordo, de continuar pagando mensalmente e indefinidamente por tempo indeterminado. Enquanto isso, programas do SUS, como o do Hospital Conceição ou do Grupo de Apoio Antitabaco da Rede Pública de Porto Alegre, do qual o seu turíbio faz parte, têm ajudado os fumantes a deixarem o cigarro. Fala quem tem orgulho de nunca ter recaído em oito anos. Aquela hora que dá vontade da gente fumar, que dá aquela sensação, é muito rápido. Então, pega um copo d'água, toma uma água, coma uma fruta e não pegar o primeiro, porque pegou o primeiro, daí já vem o segundo, o terceiro e vou fumar o primeiro só para experimentar. Mas aconselho, eu não fumei o primeiro e estou até hoje, né?